Meus colegas aposentados, meus colegas de ócio remunerado, isso é um privilégio, né? Hoje em dia, na atual situação do Brasil, conseguir o direito de ter uma vida não tão ociosa, porque ficar parado demais não é bom, mas ter o direito ao ócio e ter uma boa remuneração, que não veio de graça para nós, nós pagamos por isso a vida inteira e lutamos para ter. Então quero alertar os meus colegas que não devemos nos afastar muito lá das fontes, porque essa remuneração dos aposentados está na mira dos que são contrários aos direitos dos trabalhadores e podemos via perder ou ter sensivelmente reduzido o que ganhamos hoje como justa retribuição, não só do trabalho que prestamos, mas do que contribuímos para isso. Então, companheiros, vocês que estão em casa, colegas do Banco do Brasil, que já estão desfrutando desse justo descanso, não fiquem só em casa, não vão só tomar banho de piscina na bebê, que é bom, também jogar, também é bom, mas reservem o tempo para lutar pelos direitos de vocês, começando pela informação. Não botem fora a revistinha da Previ ou das informações da CACI, os boletins que chegarem às mãos de vocês. Leiam, informem-se e procurem saber se vai bem, se vai mal e sempre que tiver algum projeto, vai lá. Hoje em dia, ninguém faz projeto para nos beneficiar, é para diminuir o que a gente está ganhando. Então, vai lá, estuda bem e se junta com quem está lutando para que os nossos direitos, que a gente pelo menos tenha até o final da nossa vida, possamos ter uma boa vida, que é justo e nós pagamos por isso. Obrigado. 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 Obrigado.